Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Torcedor Botafoguense, muito bom dia, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui, ó. Bastidores da Arquibancada, honrando as cores do Brasil de nossa gente. O pai tá on, hein? O pai chegou na área, se derrubar é pênalti. John Textor já está no Rio de Janeiro, chegou no aeroporto internacional e vem com boas notícias pra torcida do Botafogo. Gente, é o seguinte, primeiramente, você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, o canal que mais cresce, aquele canal raiz, aquele canal, aí, ó, é aquele papo de botiquim, aquele papo, né, de Arquibancada, aquela resenha campeã, é só aqui nos bastidores da Arquibancada que a gente fala linguajado do torcedor, não tem mimimi, vamos direto ao assunto, é o seguinte, já no Rio de Janeiro, grande John Textor na área, empresário americano, vê o contrato da SAF aí, bem adiantado, e pretende assiná-lo nesta visita ao país, isso é muito importante. Palavras aí do John Textor para o GE. Pra isso que eu vim, assinamos um acordo inicial, começamos a dar algum dinheiro ao clube, então sobrou muito pouco para fazer no acordo final, que é basicamente uma versão maior do que o acordo inicial. Certamente espero conseguir fazer isso enquanto estou aqui. Estamos à frente do tempo, esperávamos conseguir entre o fim de fevereiro e início de março, mas espero que consigamos fazer antes. Isso é muito interessante. Ele deve ficar aqui no Brasil até o final dessa semana e confirmou a presença do Botafogo contra o nosso maior rival no jogo de amanhã, no Estádio Olímpico Nilton Santos. Gente, é o seguinte, hoje, acompanhe aqui nos bastidores da arquibancada, nós vamos estar trazendo aí notícias, atualizações para você, torcedor do Botafogo de futebol e regatas. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo, e não se esqueça, torcedor botafoguense, inscreva-se em nosso canal. Dê seu like. Dê seu like.